Música O que significa perder o ônibus? Perder o ônibus duas vezes significa que você está cometendo o mesmo erro do passado. Sonhar que perde o ônibus é atraso no destino de uma pessoa, um ataque espiritual contra o progresso e destino de alguém. Algumas forças do mal atacando você para que você não vá para frente. Sonhar que perde o ônibus é atraso de vida, em alguns casos pode ser falta de compromisso com as coisas da vida e até mesmo com os horários que você marca de fazer algo e não faz. Sonhar que perde o ônibus traz aquela sensação de decepção na gente. Muitas vezes perder o ônibus em sonhos mostra que estamos decepcionados com a gente mesmo, sentimentos de culpa, desapontamento, preocupação com o futuro. Música 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 Música